Oi gente, vou fazer hoje mandioca frita e assada. Dependendo do estado, é macaxeira ou aipim. A mandioca aqui já tá cozida. Vou deixar os ingredientes e a sugestão de quantidades aqui embaixo. É muito simples de fazer. Vamos à receita. Então aqui a gente tem a mandioca cozida. Quanto tempo você deixou na pressão? 15 minutos na pressão. Depois que pegou pressão, 15 minutos. E vai depender sempre da mandioca, né? Às vezes, que nem tem algumas aqui, ó. Eu até tirei. Ficaram... Ó, tem uma que não cozinhou direito, não tá macia. Essas daqui tão muito despedaçadas. Então eu tirei. E aqui tem mais ou menos umas 600 gramas. Umas 600 gramas, tá? Então aqui tem uma forminha, né? A forma que vocês tiverem em casa. Eu vou colocar primeiro no forno. Vou pegar alguns pedaços. Tem aquele fio aqui no meio. Como é que chama isso? É fio? É. É um fio, né? Você não tirou, né, mãe? Algumas eu tirei. Algumas tirou? Já tá fria, tá? E a gente vai colocar azeite e sal. E se vocês quiserem colocar outros temperinhos assim, também pode. Minha mão tá lavadinha, ó. Vou tirar aqui. Essa fibra, ó. Vou tirar, tá? Se tiver mais alguma. Mas se não tiver... Se tiver depois, também dá pra tirar. Ó, essa daqui tá bem molinha. Já saiu até. Não vou fazer muito. Vou fazer meio a meio. Vou pegar essa daqui, ó. Ó, essa daqui já tá mais durinha, ó. Tá vendo? Tem a fibra aqui dentro também. Vamos ver, ó. Essa tá bem firme. Mas eu vou fazer a assada. Vamos ver como é que vai ficar. Vou pegar mais uma. Essa também tá bem firme, ó. Eu vou pegar mais... Ah, essa daqui. Mais molinha. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Pra assar. Então, vou pôr assim. Pra mostrar pra vocês como é que a gente faz. Vou colocar um pouquinho de sal, que é a gosto. Vou colocar assim. Se vocês cozinharem com sal, que não é o caso aqui que a gente cozinhou sem sal, não precisa colocar mais sal aqui, não, tá? E aqui a gente coloca o azeite. Olha que bonitinho, ó. O meu dispenser de azeite. Dispenser? Não sei, né, se fala assim. Vou pôr só um pouquinho. Um pouquinho, um pocão. Pronto, ó. Tá bom, né? Pôs um pouquinho cada um. O forno não está ligado. A gente vai ligar agora. E assim que tiver douradinho, a gente tira pra comer. Porque ele já tá... Já tá bem cozido, né? Acho que é de 15 a 20 minutos, dependendo do forno de cada um, a 180 graus. Então, pra fritar, vou fazer como a mãe fazia antigamente, né, mãe? Vocês vão fazer assim. A gente coloca o ovo. E eu vou temperar com um pouquinho de sal. Como eu falei, a gente não colocou sal na mandioca pra cozinhar. E aí, coloca um pouquinho de sal aqui. E a gente vai passar o ovo na mandioca. Também o sal é a gosto. Aqui tem um ovo grande. Ali tem, acho que, meia dúzia também de mandioca. E aí, é só uma sugestão de quantidade, né? Quem quiser fazer mais, pode fazer mais. Eu vou jogar assim, ó. Colocar assim. E vou pegar uma luva, pra gente poder mexer direitinho. Porque senão vai desmanchar tudo. Então, vou só passar assim, ó. Já passo tudo de uma vez. E como ela tá bem macia, senão vai desmanchar tudo. Eu vou colocar o óleo ali pra gente poder fritar. Frita no fogo médio, pra fritar de um lado e depois do outro. É assim. Só isso. Olha que simples e fácil. Então, aqui tá a frigideira. Vou ligar o fogo no baixinho. Vamos colocar uma quantidade generosa aqui de óleo. Não precisa cobrir a mandioca com óleo, né? Mas, olha, pelo menos a metade. Vou deixar esquentar um pouquinho. E aí, a gente coloca frita de um lado e frita do outro. Ó, o óleo já esquentou. Agora, a gente coloca aqui. No fogo baixinho. Não coloca muitas pro óleo também não esfriar, né? Vamos colocar. Mais uma. Mais essas duas aqui. Essa frigideira parece grandona, mas ela é pequena. Hum, que delícia. Aqui é rapidinho e também não tem segredo, né? Vamos deixar tostado um lado e depois do outro. Gente, olha que rápido. Acho que não faz nem cinco minutos, né? Já vou virar, ó. Aqui já tá torradinha embaixo. A do forno ainda está branca. Já faz 15 minutos, né? Então, a do forno demora um pouquinho mais. Essa daqui é rápido. A do forno demora um pouquinho mais. Dependendo de cada forno também, né? Eu deixei no 180 graus. Vamos virar. E aqui não tem segredo. Agora, fica douradinha do outro lado, né? E a gente termina de fritar. E quando ficar pronta a assada, a gente mostra as duas juntas. E aqui é isso, tá bom? Gente, preparei um prato aqui com papel toalha. E vou tirar aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Que já tá bem tostadinho, ó. Agora tem que esperar a outra ficar pronta. Pra gente comer junto. Tudo junto. Olha, o óleo ficou limpinho. Às vezes fica tão sujo, né? Então, agora eu vou terminar de fritar. Pra gente poder experimentar essa maravilha. Gente, ali, ó. Tá no forno a 180 graus. Tá fritando. Tá assando, né? Na verdade. É o óleo que tá borbulhando ali. Mas eu não sei se a gente vai virar. Porque ela não vai assar tanto assim, né? Ela vai ficar douradinha. Eu acho que eu vou virar. Gente, a do forno ainda tá assim, olha. Eu vou virar. É a primeira vez que eu faço a mandioca assada, né mãe? É. Ó. Ela não vai ficar muito dourada, não. Eu vi alguns vídeos na internet de... Mandioca... Assada, dourada. Só se colocar no grill aí, pode até ser. Que nem porque ela já tá cozida, né? Vou pegar até a pá do bolo. Pra tirar aqui, ó. Pra não arrebentar. Gente, virei. Continua assim, tá? Assada. Tostada, não... Eu acho que não vai ficar. Só se a gente colocar no grill. Que nem aqui, o fogão tem grill. Eu vou colocar pra gente ver. Quem não tiver, deixa mais ou menos douradinho, né? Mas eu acho que a frita fica bem melhor. Porque a vida toda a gente comeu só mandioca frita, né? Então vou colocar lá de novo mais uns... Uns 10 ou 5 minutos. Aí eu mostro de novo pra vocês. A frita já tá aqui, olha. Eu vou mudar de pratinho pra gente poder tirar uma foto bonita e experimentar essa maravilha, ó. Hum! Bom apetite? Ó, quase caiu. Hum, que delícia. Olha que maravilha. Eu acho que vale mais a pena fazer frita. Bom, quem não pode comer coisa frita, né? Comida frita, fritura, né? Não é verdade? Faz assadinha. Demora um pouco, não demora só 15 minutos, não. Demora mais. Gente, olha, terminou de assar. Mas eu coloquei 7 minutos no grill. Por isso que ficou assim, douradinha. Quem não tiver grill, deixa até dar uma dourada. Mas eu não sei. Só faz mesmo quem não pode comer ou quem gosta muito de mandioca assada. Ó, vou tirar aqui. Deve ter ficado boa, né? Porque é azeite e sal. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, ó. Tá bem tostadinha. Né? O que a senhora achou, mãe? Tá boa. Deu uma grudada ali. Vou tirar. Ó, essa daqui já saiu inteirinha. Acho que fica bom também, né? É que tudo que é frita é mais gostoso, né? Eu gosto. Eu gosto. Então, vou tirar pra gente poder experimentar as duas. Pronto, a mandioca assada. E agora a gente vai pegar a frita também. Ó. Ah, ficou bonito, hein? Essa daqui tá bem crocante, né? A gente experimentou os pedacinhos que caíram ali, ó. Pelo menos o cheirinho tá bom. Vamos comer. Vamos lá. Peguei um garfo aqui, ó. Dá pra comer também no papel toalha, né? Ou no papel, é... No guardanapo. Vamos cortar aqui pra ver se tá bom. Hum, macia tá. Ah, essa daqui eu não tirei a fibrinha que tem aqui dentro, ó. Esqueci. Não faz mal. A gente vai comer de qualquer jeito. Ó. Hum! Bom apetite? Vamos ver. Então, a fritinha tá aqui, ó. Reservei aqui pra gente. E agora vamos experimentar aqui a assadinha. Que vai ficar muito boa também. Ver se dá pra cortar com o garfo. Ela fica um pouquinho mais durinha. Ah, não. Ficou nada. Tá bom também. Ó. Olha que maravilha. Vamos comer essa delícia também. Ó. Hum! Bom apetite. Vamos ver. Deixa eu ver. Hum! Tá bem macia. Essa fica totalmente macia e crocante por fora. Bem suave. Hum! Bom também. Gente, as duas ficaram boas. Boas não. Ficaram... As duas ficaram gostosas, né? Essa ficou mais macia e mais crocantezinha por fora. E essa daqui é frita, né? Não tem o que falar. E com ovo ainda fica também gostoso. Dá pra fritar sem ovo também, né? Tem gente que faz sem ovos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha de hoje. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Não esquece de acionar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. Se inscreva no canal, quem se identifica. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada sempre por estarem aqui com a gente. E... Gostarem do nosso conteúdo, né? Das minhas receitinhas aqui. Um beijo. Até o próximo. Tchau!